Como escolher o melhor título do Tesouro Direto de acordo com o seu objetivo financeiro? No vídeo de hoje eu vou trazer 6 situações onde uma delas ou mais com certeza se encaixa pra você. E aí você vai saber qual título do Tesouro escolher pra aquela situação. Desse jeito você garante uma rentabilidade maior e garante que não vai perder dinheiro. Então não sai daí, fica até o final que o vídeo de hoje tá sensacional. Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago. Sou educador financeiro, consultor financeiro, autor do livro Mente Rica, Carteira Cheia. E tô aqui hoje pra falar do Tesouro Direto, o título mais seguro do país. E mais do que falar do Tesouro Direto, eu vou mostrar qual título se encaixa pra cada objetivo. E antes da gente já cair aqui pra tela, um recado bem rápido sobre o Tesouro Direto. No dia 8 de abril, uma segunda-feira, 7 horas da noite, eu vou tá fazendo uma imersão de Tesouro Direto. Então a gente vai entrar, detalhar, falar do imposto de renda dele, mostrar a marcação ao mercado. Então vai ser uma imersão mesmo, um dia de treinamento. Não vai ser de graça pra depois te oferecer alguma coisa. Mas também o preço não é um impeditivo. Ele vai custar só R$27,00 pra você estar ao vivo comigo pelo Zoom, tá? E o Zoom é limitado, a ferramenta é limitada, pessoas ao vivo. Então as vagas são realmente limitadas, não é gatilhozinho não, beleza? Aqui embaixo, na descrição ou no primeiro comentário, vai estar o link pra você fazer a sua inscrição. R$27,00, não tem nem muito o que pensar se você realmente quer aprender sobre o Tesouro Direto. Beleza? Então, bora pra tela. Vou mostrar seis situações pra você do Tesouro Direto e qual título usar pra cada um. Vamos pra tela. Primeira situação aqui, ó. Dinheiro que vai ser utilizado no curto prazo como reserva financeira. Ou você vai comprar alguma coisa em breve, não tem certeza se vai usar ou se não vai. Não tenho que inventar Tesouro Selic, tá? Tesouro Selic, ele vai render a taxa Selic. Na data que eu gravo o vídeo, ela tá em 10,75% ao ano. E é importante lembrar que esse tipo de título, esse tipo de objetivo, o grande objetivo aqui não é a rentabilidade, tá? O grande objetivo aqui, ele é a segurança, que o título do Tesouro Selic é o mais seguro do país. E a liquidez, você pediu o resgate no dia útil seguinte, tá na conta. Às vezes, dependendo do horário, até no mesmo dia, tá na conta, tá? Então, o objetivo aqui não é rentabilidade, sim segurança e liquidez. Situação 2. Travar uma rentabilidade maior devido a uma queda na taxa de juros, tá? Pra esse caso aqui, o Tesouro Prefixado, ele é a melhor situação. Como assim? No Tesouro Selic que a gente falou, vamos pegar aqui, ó. No Tesouro Selic, ele vai render a taxa Selic. A taxa Selic nossa era 2%, foi lá pra 3,75%, tá caindo, a gente tá aqui em 10%, 10,75%. Imaginando, tá, que essa taxa Selic vai continuar caindo, a gente tem uma previsão aí de chegar em 8%, 7%, no Tesouro Selic, você vai perdendo essa rentabilidade aqui. No Prefixado, o que você faz? Imaginando aqui a nossa taxa, né? Então, vamos falar que a taxa Selic tá aqui e ela vai vir pra cá, você vem e trava uma taxa aqui. E aí, conforme a Selic cai, você travou ela, por exemplo, aqui em 11%. Hoje, acho que o Tesouro Prefixado, você vai conseguir achar 10, 10, alguma coisa, tá? Então, você trava. Então, independente do que aconteça com a taxa Selic, você tá ganhando um valor maior aqui. Por outro lado, você também tem um risco um pouco maior, porque esse título, ele vai vencer lá pra frente. Vamos supor que ele vença lá em 2029 e aí aconteça alguma coisa no país e essa taxa Selic é obrigada a subir por causa da inflação, você fica com o seu título travado aqui em 11%. Então, é um risco você travar por muito tempo por causa disso aqui. Por outro lado, se você pegar o time legal, você consegue manter a sua rentabilidade um pouco mais alta. Eu, particularmente, nas últimas vezes, nos últimos anos que eu olhei pra poder travar isso aqui, eu achei que não valeria a pena o risco, tá? Mas é uma opinião pessoal. A última vez que eu peguei Prefixado foi em 2017, 2018. De lá pra cá, eu acho que eu nunca mais investi em Prefixado. Beleza? Não é que é errado, mas é um ponto de vista meu. Eu acho que vale a pena correr risco em outros ativos e deixar a renda fixa ali pra segurança mesmo, sem risco nenhum. Terceira situação aqui, ter uma rentabilidade melhor no longo prazo, garantindo ganhos acima da inflação. Nesse caso aqui, Tesouro IPCA+. Vou dar um exemplo aqui, a gente pegar hoje o IPCA+, 2035. Estamos falando de 11 anos pra frente, né? Imagina que 2035 tá aqui, nós estamos aqui em 2024. É como se você garantisse, né? Se você tá investindo aqui, garantisse esse rendimento aqui, né? Em 2035, que vai render toda a inflação do período IPCA, mais uma taxa que hoje tá na casa de 5,5%, tá? Então, nesse caso aqui, se o país acontecer alguma coisa muito ruim e explodir a inflação pra cima, você vai ganhar toda essa inflação mais 5,5%. É uma maneira de garantir o ganho acima da inflação, pelo menos acima do IPCA. A grande atenção aqui é que esse título não vem de maneira linear desse jeito. Ele vai subir bastante, ele vai cair bastante, vai fazer isso aqui, ele vai variando. É uma renda fixa que varia. Se você, de repente, comprou hoje aqui, resolve vender nesse ano aqui e o título tá mais barato, por causa de risco, país, alguma coisa, você vai perder dinheiro. Como você pode também ganhar dinheiro ao longo do tempo, com a marcação ao mercado. Vou falar um pouquinho disso aqui no final. Então, é uma maneira de você garantir o ganho acima da inflação, mas só lá na data de vencimento. Antes você vai vender ele no valor que ele tiver no mercado. Segurou até a data de vencimento, já tem um acordo aqui que vai ser recomprado pelo valor que ele vai estar. Tudo que você pagou, mais o rendimento da inflação, mais a taxa do dia, que na casa hoje é de 5,5%. A taxa aqui varia pra cima e pra baixo, tá? Então, rendimento no longo prazo acima da inflação, tesouro IPCA+. No caso número 4, ter uma rentabilidade melhor no longo prazo, garantindo o ganho acima da inflação, mas já quer usufruir de uma parte desse rendimento. Então, nesse caso aqui, o tesouro IPCA+, é as mesmas características do outro pra trás, com o juro semestral. Vai ter duas datas ali que você vai receber já uma parte do rendimento. Então, a grande vantagem é que você já vai usufruindo, e a grande desvantagem é que você vai perdendo o efeito do juro composto, porque você já vai tirando ali uma parte do seu capital, né? E ainda vai pagando imposto de renda em cima daquilo ali. Em termos de rentabilidade, ele perde ao longo do tempo. Então, esse título só faz sentido pra quem já tá usufruindo. Pra você que tá trabalhando e não depende desse título aqui, compensa muito mais o outro sem o pagamento de juros semestral, pra você acumular a bola de neve ao longo do tempo. Se de repente você já tá precisando usufruir, eu acredito que tem outras opções melhores aí, como fundo imobiliário, que é isento de imposto de renda, a parte ali de rendimento e tal, mas não vou entrar em detalhe aqui. Se você quer usufruir, tesouro direto e IPCA+, com juros semestral. E recentemente, foi lançado esse programa aqui, ó, Garantir uma Renda Mensal pra pagar a faculdade, tá? Por exemplo, os estudos lá na frente. É o Tesouro Educa Mais. Qual que é a ideia dele? Imagina, a grosso modo, que ele é um tesouro IPCA. Então, ao longo do tempo, vamos fazer o gráfico aqui. Então, ao longo do tempo, você vai contribuindo, você vai contribuindo, contribuindo, contribuindo aqui. Vai chegar uma hora, ele vai travar como se fosse o IPCA, só que ao invés de você resgatar isso na tua conta, aqui ele começa a te pagar um valor mensal durante 60 meses, que é mais ou menos o prazo de uma faculdade. Eu já fiz estudo pra cliente aqui da nossa assessoria, onde ele tem filho pequeno e ele iria contribuir com esse título. Fazendo estudo desse título com o IPCA+, que é o normal que você recebe tudo, não deu uma diferença grande, deu praticamente nada em termos de rentabilidade. A gente optou pelo IPCA+, normal, porque lá na frente, se ele precisa de todo o capital aqui já, pra montar um negócio, por exemplo, ao invés de fazer uma faculdade, ele já tem todo o capital. No Educa+, ele vai receber depois ao longo de 5 anos, então essa é a diferença. Eu particularmente não tenho esse título, e se fosse optar, iria fazer estudo ponto a ponto, por isso que a assessoria é legal, que a gente vai pegar o caso de cada um, depende de quando vai resgatar, qual o objetivo, enfim. E aí a gente faz o estudo de um a um. Pra esse cliente nosso, a gente optou pelo IPCA+, normal, tá? Pra poder resgatar esse valor de uma vez só. Se não for usar, é só reinvestir e tá tudo certo. Por último aqui, o título da morte que eu chamo. Chamo ele o título da morte aqui. Por quê? Ele é pra garantir uma renda, uma aposentadoria, durante 20 anos depois do vencimento, né? Então você contribui, como se fosse IPCA normal, vai contribuindo ao longo do tempo, depois do vencimento dele, ele vai te pagar, durante 20 anos, uma renda ali. Por que título da morte? Pelo seguinte, se você faz todo o seu planejamento, aí com 70 anos você começa a resgatar ele, você tem que torcer pra morrer com 90, porque depois dos 90 você não recebe mais. Ah, mas ele é só um complemento. Beleza, só que se você já vai fazer tudo isso durante a juventude, você vai querer depois dos 90 fazer mais alguma coisa? Eu, pra mim, não faz muito sentido não, tá? Opinião pessoal total isso aqui. E quem discorda pode pôr no comentário o outro ponto de vista. Eu acho que a gente faz as coisas hoje, né? Durante um tempo pra poder ter tranquilidade pro resto da vida e não torcer pra morrer aqui. Beleza? Mais um detalhe muito bacana aqui do Tesouro Direto, que é a questão da marcação ao mercado, que foi o que me fez ter maior rendimento de investimento, assim, num curto período de tempo, em 2018. Porque quando o país muda a questão de risco, muda a questão fiscal, tudo, ele dá uma porrada pra cima. Como pode dar pra baixo também. Por isso que no dia 8 de abril, 19 horas, eu vou fazer esse evento, né? Essa aí, imersão do Tesouro Direto. Vou entrar no detalhe dessa marcação ao mercado pra você conseguir tirar proveito disso, tá? Aqui embaixo vai estar o link de inscrição, tudo. Então, não perde tempo. Faz a sua inscrição. R$27,00 só pra você aprender no Zoom, pra tirar dúvida. Eu acho que é metade de uma pizza. Quem não quer investir em um valor desse, não quer investir em nada. Não tá colocando prioridade aí nos investimentos. Beleza? E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like pro YouTube esparramar esse vídeo com as pessoas. Fazer a sua inscrição pra receber a notificação assim que eu vou contar um novo pro ar. Voltando por aqui, valeu!